Um grupo de jovens da Indonésia visitaram uma casa abandonada há mais de 20 anos e o que eles registraram foi realmente sinistro. A casa ficou tão conhecida por aparições e eventos do sobrenatural que hoje ela se tornou um ponto turístico muito visitado por caçadores do sobrenatural. Isso foi o que a câmera registrou. Olhem isso pessoal, nesta janela aparece uma assustadora figura pálida olhando para a câmera e depois desaparece. O que vocês acham? Seria algo sobrenatural ou apenas uma pessoa assustada? Neste outro vídeo, este jovem diz que algo muito sinistro vem acontecendo em seu apartamento. Em uma postagem em sua rede social, ele disse que estava jogando em seu computador quando ouviu barulhos vindos do outro quarto. Olhem o que a câmera registrou. Atentos. Estava jogando e se começaram a escutar outra vez os fundos da câmera do pano. Os sonhos para os outros vecinos estão bastante inquietos. E já começaram a gravar. Estava jogando e seguivão a sua casa. Alguém viu aquilo? Quando o jovem passa com a câmera, aparece uma mulher sentada perto deste ursinho de pelúcia. Notem pessoal que ele passa com a câmera e retorna, e quando ele retorna gravando, não há mais nada ali. Segundo o jovem, ele nem consegue dormir direito, pois parece que existe uma presença junto com ele em seu quarto. O que estaria acontecendo no apartamento deste jovem? E se você visse uma figura dessa em sua casa, o que você faria?